Uma última coisa que eu queria dizer sobre esse acontecimento. A responsabilidade pelo acontecimento em si, pelo tiro isolado que saiu aí, é da própria esquerda. Por quê? Porque se a esquerda não toma a iniciativa de organizar um forte movimento de luta contra a direita, as pessoas, tem gente que não vai querer ficar esperando o dia de São Junca, em que os dirigentes da esquerda vão falar que vão agir contra a direita. E vão agir por conta própria. Quer dizer, eles tendem a provocar uma revolta desorganizada, porque não há uma organização do sentimento de revolta e do sentimento de que é necessário lutar contra a direita. É preciso deixar isso daí perfeitamente estabelecido. Se não há organização de um grande movimento para defender o Lula, para denunciar a eleição fraudulenta, não para pedir para o juiz direitista condenar o Bolsonaro, mas para lutar contra a extrema direita com a força das organizações de trabalhadores, isso que aconteceu com o Bolsonaro vai acontecer de novo. Se o pessoal acha que a pregação da pacifista da burguesia vai comover amplos setores da esquerda, está totalmente enganado. Pelo pouco que a gente já viu, dois dias depois do que aconteceu aí com o Bolsonaro, dá para perceber que o pessoal não ficou minimamente comovido. Pelo contrário. O fato é que é um número enorme de pessoas que acham que o que a pessoa fez, fez muito bem de fazer. Essa que é a realidade. E não dá para fugir da realidade. A esquerda está preocupada com o efeito eleitoral do atentado. Porque a esquerda está vivendo no mundo eleitoral. É um mundo à parte. A grande pergunta aqui é, a situação brasileira passa pelas eleições? As eleições são um fator decisivo no desenvolvimento da situação política brasileira? Essa é a pergunta que tem que ser feita. A esquerda pode ganhar a eleição? A direita vai deixar a esquerda ganhar a eleição? Já colocaram o Lula na cadeia.